Decolores Decolores, decolores são todas as flores, são os passarinhos Decolores, decolores é o arco-vindes, caminho de luz Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo da trua Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo da trua Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração Viva a vida, me desperta na fé adorosa, vencer com o cristão Todos juntos De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão De mãos dadas, nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão De mãos dadas, nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão Tercolores, Tercolores, é a primavera, flores e caminhos Tercolores, Tercolores, são todas as flores, são os passarinhos Tercolores, Tercolores, é o arco-íris, caminhos e luz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Venham todos, que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito do seu coração Viva a vida, me desperta na fé adorosa de ser confissão Viva a vida, me desperta na fé adorosa de ser confissão Viva a vida, me desperta na fé adorosa de ser confissão A CIDADE NO BRASIL